O pessoal nesse vídeo nós vamos mostrar como que arruma um porco em casa. Nós abatemos dois porquinhos lá na roça. Esse aqui é o nilo, aquele pretinho peladinho. E esse aqui é o javaporco. Ele é cruzado de nilo com javali. Mas ele é pelado também. Então primeiro nós vamos lavar eles aqui ó. Pusamos ele arriba desse paleto. Vamos lavar ele agora. Vamos sapecar. Vamos sapecar e depois nós vamos abrir. Vamos ver se a gente consegue fazer um videozinho aqui. Vamos dar uma pausa aqui. Pra gente passar fogo no bicho. Pessoal agora nós vamos sapecar o porco. Você quer que eu segure o porco aqui? Vamos lá. 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 Vamos lá buscar ele. Depois nós vamos filmar ele abrir ele agora. Passamos o primeiro fogo. Agora nós vamos toçar o vidro. Vamos lá. Depois de tostado agora, faça um ar e rafa de novo. Dá aquela pele gostosa. Vai colocar aqui, vai ficar bem tostadinho. Aí depois vai passar uma água, aí a pelinha dele vai ficar boa para comer com limãozinho e sal. Agora mesmo na volta aí. Porco, acabando de sapecar, matou dois. Chamei para vir comer pele. É o mau vento, matou dois. É caseiro. Já para vir comer pele. Já matou dois porcos, vem comer pele. O porco está tostado agora. Aqui na minha casa. Está passando água nele, vamos rafar de novo. Aí a pele fica no ponto. Dá, é o mau vento, hein. Aqui pessoal, nós estamos acabando de limpar o porquinho. Já peitou duas vezes. Agora a pelinha do bicho está no ponto. Está tudo branquinho em cima. Vou desligar esse vídeo aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Para mim. Para mim. O porquinho já está aberto. Tipo banha, né. A espessura de banha dele. Agora nós vamos pôr em cima da mesa ali. Com uma pelinha com... O limão. A pele não é igual papel. Aí pessoal, nós estamos limpando a pele agora. Vou tirar essa gordurinha dela. Vamos picar, né. Picar a bicha. Picar a bicha. Picar a bicha. Picar a bicha. Anda rápido para nós. Traz o limãozinho com sal aí para nós. E a pimenta. A pelezinha aqui, olha lá. Isso aqui é uma tira gosto. Eu não sei se é tradição dos índios que tinham antigamente na região. Se é de paulista, se é de espanhol. Mas... Mas... Aqui, olha. Até o lado da barriga dele é... É um papel. Puxinha. Tipo banho. Meia ceba. A gente fala isso. Porco aqui. Porco aqui. Então, vamos. Barão. Cadê o barão? Tão fino aqui, tá cortando. Nossa, pegou essa pecadinha. Dois fogos nela, né. Fogou. Tira gosto, tá ficando aqui na hora. Agora abriu uma raikin. Abriu uma raikin, uma coca. E respeito alto. A minha cunhada chegando, depois de duas horas. Com tempero. Com tempero, mas a boca dela tá tudo churro. Mas não sei de que não. Se é com gato. Opa. Não tá caramba. Ai, que que é isso? Pelezinha. Gostosa demais. Não jogou. Então tá aí, mais um vídeo aí. Deu que seja louvado. Mostra novidades aí. Pelo do canal. Tchau. Tchau. Tchau.